Já durante a tempo sobrevive Na tenta satisfaz o mundo Esqueci minha própria pessoa Na tenta compreende de tudo Hoje a minha realidade às vezes está doendo Mamá pra filho de um macho Já vou fazer papas na mar Papas quente e comer de volta Caminho longe e andar de best fã Por fé na Deus nunca consegui Mufasta xentar o te esperau Notas bonitos, tan instrumentos Melodia a Deus que te dau São queix recr different São queix recorragmentado São queix recorragmentado Pomp дополнitos, são queix recorragmentadas São queix recorremos São queix recorragmentado Som queix recorragmentado Amor de duração Está preparada para trazer nos novidades Está preparada para trazer nos novidades Saudade já dá um milismo e dá-se a cuenta Saudade já dá um milismo e dá-se a cuenta Voltade está com nós, para durar venta a bolha Voltade está com nós, para durar venta a bolha Ami, senha, musica E a vida do Canadá Aie, puxa Tchous, tchous Vi já sabe que se é que crê É cantar para o mundo Microfone é mort É riba parte Conjunto e atrás Cobre o punha fré Tapila por nanar E os la venta bolha Rebeça, 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 bolha Rebeça, 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 bolha Rebeça, 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 bolha Rebeça, 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 bolha Rebeça, rebeça, bolha A mí também, também Rebeça, rebeça, bolha Amor, jovem, povem Rebeça, bolha Não sei, não vem, mas vem Rebeça, bolha Já não está ali, mas vem Rebeça, rebeça, bolha Rebeça, rebeça, bolha Rebeça, rebeça, bolha Rebeça, 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 bolha Rebeça, rebeça, bolha Amor, jovem, povem Rebeça, bolha Não sei, não vem, mas vem Rebeça, bolha Já não está ali, mas vem Rebeça, bolha Amor, jovem, povem, povem Rebeça, rebeça, bolha Amor, jovem, povem, povem Rebeça, bolha Rebeça, bolha Rebeça, bolha